Música Se como se serviço a mútua com a Embaixada Malásia Timor-Leste, onde facilita a formação do Médio Estado-Sira. Embaixador Malásia Timor-Leste, lá o encontro com o secretário de Estado de Comunicação Social e a Palácio de Governo, onde colhe a conabadezionamento Médio Timor-Leste, Liliu Médio Estado-Sira. A fim de encontro em Embaixada Malásia, se coordena o Médio Estado e a Malásia, a formação do jornalista de Sira-Nabi Hak Naraan e a Médio Estado Timor-Leste. Eu quero ser muito feliz hoje em terima conselho com o senhor Mbak Secom. Nós falamos em geralmente o perguntei para jornalistas do Médio Estado-Sira. Nós falamos em geralmente o perguntei para jornalista de Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, de Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, em geralmente o perguntei para jornalistas do jornalista de Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, Estado. A minha técnica Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, a minha técnica Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, a nossa nota de entendimento, a MOU, a minha técnica Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, a formação do jornalista Sira-Nabi Hak Naraan e a capacitação para a colega Sira-Nabi Hak Naraan e a agência noticiosa Tatole, a colega Sira-Nabi Hak Naraan e a Rádio Televisão Timor-Leste, a empresa pública RTTL. A minha técnica Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, também a parte de uma rua em nome de um membro de ASEAN. E quando esses membros de ASEAN, com certeza, precisamos colocar informações sobre o Timor-Leste, mas para a Mãe Zê-Nabi Hak Naraan. E o seu embajador, a minha técnica Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, a 11 meses que a minha técnica Sira-Nabi Hak Naraan e a Palácio de Governo, Jornalistas da Média Timor-Leste, apoio o nosso serviço da Timor-Leste e agradeço ao colega Sir Roto também apoio a toda a informação, mais bem a gente sente que a informação da Média Timor-Leste, e Timor-Leste não é uma cidade que é a Média Timor-Leste. Também é que a Amiru Hanoi, nós vamos ver a MWIU na Láona, que é a Média Timor-Leste, e a Média Timor-Leste, a informação da Média Timor-Leste, a atividade da Média Timor-Leste nos acompanha, e a atividade da Média Timor-Leste nos acompanha. Então, a nota de entendimento, a gente se discute, depois a gente se discute, a atividade da Média Timor-Leste e a Média Timor-Leste. A Média Timor-Leste e a Média Timor-Leste, a agência de notícias Timor-Leste, Catatoli, na rádio e televisão Timor-Leste. Agostinho da Costa, Marito da Costa, Xemén.